Whisky Review! Hoje pra vocês, Jim Beam Fire, concorrente do famoso Jack Daniels Fire e também do Fireball. Mesma coisa, os três têm a mesma proposta. Só que esse aqui é muito mais barato que Jack Fire. Será que vale a pena? Respondo hoje pra vocês, vem comigo. Pessoal, e antes de começarmos o vídeo, um recado rápido pra vocês. Agora você pode ser membro do canal do TR e aproveitar ainda mais o mundo do Whisky e ter um contato ainda mais próximo e direto conosco. Sendo membro do canal, você também vai decidir o futuro do canal junto da gente. Além disso, você também estará apoiando o canal a seguir produzindo conteúdo de qualidade. Pondere ser membro. Olhe os planos aqui na parte de membros, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, se inscreva nesse canal. O canal do TR Whisky tá desmistificando o mundo do Whisky, que é um universo complexo e interessante igual o mundo do vinho. É um hobby pra lá de elegante, pra lá de interessante. E aqui no canal a gente ajuda vocês a evoluírem também. Se inscreva que vale a pena, solta o dedo no joia e compartilhe o conteúdo. Vamos pro vídeo. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse Whisky é que ele não é Whisky, tá? Isso é importante frisar. O Whisky é a norma e clara, tá gente? O Whisky é um destilado de cereais maturado por pelo menos dois anos, certo? E isso daqui, ele é na verdade uma bebida composta, ele é um coquetel. Ele é basicamente um licor, certo? Pra vocês terem uma base, na composição dele, olha o que vai. Vocês acham, ah, mas é fire porque deve ter canela e bourbon. Não, gente. A composição dele vai o seguinte. Água, álcool etílico. Pô, ao invés de fazer o álcool dele vir do bourbon, é álcool etílico. Eles colocaram basicamente álcool cereais aqui dentro. Bourbon, Whisky, açúcar, aromas naturais e artificiais, extrato de canela e corante caramelo. Gente, ele é 100% composto, ele não tem nada a ver, ele não passa nem de longe por ser um Whisky, tá gente? O pessoal compra pensando nisso, mas não. Isso aqui não é um Whisky, é licor, é drink. Gente, pra você ter uma base, ele chega a ter, como vocês viram, álcool de cereais e açúcar dentro. Olha que loucura, tá bom? Eu servi um pouco desse nosso drink, na verdade bebida composta, porém, é um licor efetivamente, porque ele é untoso, ele é grosso. Colocando no freezer, na geladeira, ele fica mais grosso ainda. E quando a gente faz a avaliação sensorial do Whisky, vocês que acompanham o canal, a gente faz então, a gente gira no copo pra ver a untosidade e tal. Ele vai ser obviamente super grosso, tá? Por causa desse açúcar todo. Então isso não vale nessa avaliação. O que mais vai valer aqui é quão agradável ele é e quais nuances ele tem, tá bom? Uma coloração, por ser fire, né? Poderia ser meio vermelhão, uma coisa meio louca. Mas não, ele tem um dourado bonito. É bem límpido, tá gente? Mas, não, ele não é tão límpido. Ele tem partícula de suspensão, tá? Mas assim, é uma cor bonita. Bebida, basicamente, é pra ficar bonito no teu drink. Pessoal, isso aqui é uma bebida pra fazer drink, coquetel, ou ser bebida gelada. Não é uma bebida pra ser feita avaliação sensorial, como a gente faz com o mundo do Whisky, tá? Então isso é importante também a gente frisar. Pessoal, no olfato, pra vocês, vão ver o cheirinho de que que ele tem. Vamos lá? Gente, aqui eles pesaram a mão. A gente já fez o review, inclusive, se vocês não viram, vejam, do Jim Beam Honey, tá? Que é o concorrente do Jack Daniels Honey, de mel. Esse aqui, concorrente do Jack Daniels Fire e concorrente do Fireball. Quando eu digo que eles pesaram a mão, isso daqui, teoricamente, tem bourbon dentro, açúcar, corante e álcool de cereais. Mas, ele tem um cheiro de canela muito forte. E esse cheiro de canela se sobressai em cima de todas as outras nuances. Então tu quase não sente o bourbon aqui dentro. Você sente um cheirinho de canela, um pouquinho de pimenta preta. No olfato, não tem ardência da pimenta, tá? Porém, zero álcool. Assim, é uma bebida divertida, é uma bebida pra você beber no final de semana, na praia, na piscina. Mulherada vai gostar. Mas, quem curte canela? Um cheirão violento, daquelas balinhas redondinhas, pequenininhas de canela, tá? Ele consegue ter mais cheiro de canela do que a própria bala de canela. Ele consegue ser mais doce do que a própria bala de canela. Então, eu acho que isso é uma referência perfeita pra vocês terem noção do que que é. Aqui, sabe aquela balinha de canela? Redondinha, pequenininha? Você tá bebendo ela, ela líquida. Certo? Ponto. Um toquezinho de bourbon, um toquezinho amadeirado, mas a canela é explosiva. Essa é a verdade. No paladar, pra vocês, vamos ver se ele é fire, se ele é quente. Vamos lá. Pessoal, a bala de canela tá aqui. Inclusive, vocês sabem que ela é meio picante, né? Então, ela é meio agressivazinha. A canela chega a ficar picante. É o melhor resumo de todos. É a balinha de canela, ele é um pouquinho defumado, é um pouquinho amadeirado. O bourbon tá um pouquinho sutil aqui. Mas é tanta potência de canela e açúcar. Ele é melado, ele é licor, tá? É tanta potência de mel e açúcar, então, desculpa, de canela e açúcar. Que só dá isso. Uma bebida, pra tu fazer drink. Eu acho que vai realmente dar um toquezinho, mas pega leve, porque ele é muita canela. Nesse caso, eu ainda acabo ficando com o Fireball. O Fireball foi o primeiro sucesso dessa história de colocar bourbon com canela. Fire, né? Tanto que o Fireball, ele tem até um status diferente. Enquanto o Jim Beam Fire, o pessoal pensa em bourbon com canela, Fireball é só Fireball. O que é Fireball? Não, Fireball é uma bebida de canela, é o Fireball. Ele não tem essa mesma menção. As pessoas olham pro Fireball de uma forma diferente. Fireball é Fireball, tá? E quando você olha o Jack Fire, ou então o Jim Beam Fire, você pensa em bourbon com canela. É tudo a mesma coisa. Mas o Fireball, ele é um pouco menos doce. E a canela é um pouco menos explosiva. Me parece um pouquinho mais redondo. Eu acho que eu fico com o Fireball no lugar do Jim Beam. Porém, a nível de preço, ele é muito acessível. Vocês vão pagar em torno de R$95,00, podendo oscilar de R$5,00 para mais ou R$5,00 para menos. E pra tu fazer um drink, um coquetel, ou então uma baladinha, vai bem demais. Uma bebida mais divertida. Esse é o objetivo dessa bebida. Thierry, tu gostou? Gente, eu tenho que confessar pra vocês que não é meu tipo de bebida. Eu, particularmente, não vou beber. Nem ele, nem o Honey, tá? Não curto esse tipo de bebida. Mas eu compreendo aonde que ela se insere na sociedade, aonde que ela se insere no mundo do beber, certo? Então, pessoal, é uma coisa, assim, que é uma qualidade mínima, uma qualidade de nome por trás que acaba realmente te dando uma tranquilidade. Tu não precisa pagar R$150,00 no Jack Fire. Esse cara aqui é tão bom quanto e custa R$50,00, R$60,00 a menos. Esse é o grande ponto. Eu acho que é isso que eu quero deixar pra vocês nesse review. Um grande abraço. Até o próximo. Fui.